Te incomodaria se todas as pessoas falassem com você sem olho no olho, sem você saber exatamente com quem você está falando? É isso que acontece com o atendimento online hoje em dia. E não, não é só colocar a sua mão aparecendo em uma foto que você humaniza o seu produto. Humanizar uma marca é trazer uma maior conexão com o seu cliente, é mostrar pra ele que por trás do celular existe alguém preocupado de fato com as necessidades dele. É você ter, além de boas fotos, ter também um atendimento que se importa e que priorize esse cliente. É assim que você evolui de um atendimento frio e impessoal pra um atendimento que conecta, fideliza e aumenta suas vendas. Me diz, você tem humanizado a sua marca e dado uma atenção especial pro seu possível futuro cliente? Pense nisso.